Primeiro-ministro, Karela Senana Guzmão, Rússia, Companhia Worldside, Respeito e Direito do Povo Timor, Dara Cadoras, Batimor-Leste. Primeiro-ministro, Karela Senana Guzmão, Ralu, Encontro, Rússia, Companhia Worldside, Meg O'Neil, Rússia, Companhia, Continua, Respeito e Direito do Povo Timor-Leste, A carregada a plantação, Cadoras Grites, Andrais, Batimor-Leste, Sefe Govarno, Até, Tinha, Sorumalo, Worldside, Kulia Liu, Conaba, Cooperação, Nebelau-Ona. Depois, a sua irmã é o Worldside, a minha irmã também aproveitou mais para o Mali-Tuã, mas o foco tem que ser em ASEAN. Quando a minha irmã é a Mali-Tuã, a minha irmã é a Mali-Tuã, que o ministro Francisco Monteiro ia lá perto, e assuntos não tem, sei que o lia para malo, sei que o lia para malo, a gente tem que colher para malo, respeito aos meus interesses, mas temos que respeitar aos meus interesses, ele é o nosso, não, nem, não. Quando colhamos, não havia problemas, mas não havia problema. Mas aqui, a gente vai assomar o dia que luta, a gente vai discutir o dia que luta. Nós estamos com a sua mãe, a sua mãe cumprimenta. Focos, não é? Focos. A gente vai fazer. A companhia WorldSight, nós comprometido a sua serviço, a Mútua Nafata e o governo Timor-Reste. A gente vai lá a exploração, o projeto Minarai e a plantação Gritter-Sandrais. Timor-Leste, na Austrália, Moseiha, para a divergência roto-roto e a passado. A gente vai fazer. A gente vai fazer. A povo rua australiano no Timorão. Belejaré futuro, relações e confiança, BOT, no respeito, Mútua, Nebebot Liu. Equipa Cobertura, RTTL.